Fala galera, oi pessoal, sejam muito bem vindos ao canal e se você está caindo de paraquedas aqui não esqueça de se inscrever E o vídeo de hoje será atores que recusaram papéis na Record Leonardo Brício rejeitou uma sondagem da Record para atuar em uma novela, pois ele não queria se tornar ator bíblico e também pretendia voltar para a Globo Mas até agora ele não esteve em nenhuma novela da Globo, só esteve recentemente na série Arcângel Renegado do Globoplay Alan Souza Lima revelou que foi convidado para fazer testes para a macro série Jezabel, mas que precisou recusar por falta de tempo O ator global Oscar Magrini recusou uma proposta bastante generosa da Record Ela ofereceu um longo contrato em um dos papéis principais da novela Apocalipse Mas o ator disse que estava comprometido com a Multishow no seriado Vai Que Cola, além de estar presente no teatro e não teria como conciliar a agenda Porém em 2021 ele estará na novela Gênesis da Record, no papel do Noé Tal Maturgo Ferreira recusou duas propostas para fazer novelas religiosas e uma para atuar em Bela Aventura, pois pretendia voltar para a Globo Porém até agora ele não atuou em nenhuma novela na Globo e só esteve na série do Globo Play Ilha de Ferro Leonardo Vieira recusou um papel para viver um dos personagens principais da novela Apocalipse E depois disso ele não atuou em mais nada na TV, sua última novela foi A Terra Prometida de 2016 Mário Frias estaria em Jezabel, mas surpreendeu a todos ao recusar após ser aprovado, pois conseguiu patrocínio para a nova temporada do seu programa Mas esse ano, em maio, a RedeTV anunciou o fim do programa dele, devido a não renovação de seu contato com a emissora Eric Marmo, o Claudio de Mulheres Apaixonadas, recusou o convite da Record para integrar o elenco de um cidadão brasileiro Ele tinha acabado de sair de Alma Gêmea e alegou estar cansado e disse que não conseguiria emendar uma novela na outra A Record estava interessada em ter Rodrigo Santoro na novela Jesus com o papel de Jesus, mas ele recusou alegando estar focado em sua carreira internacional Sem contrato com nenhum canal, Bianca Rinaldi recebeu o convite para voltar para a Record Ela seria Miriam em Os Dez Mandamentos, porém recusou O motivo foi o contrato ser muito longo e ela sonhava por ser convidada para mais um trabalho na Globo E dois anos depois da recusa, ela foi chamada para Malhação Vidas Brasileiras na Globo, no papel da Leonor Em 2006, Claudio Fantana foi chamado para atuar em Cidadão Brasileiro, porém agradeceu o convite e preferiu recusar Entretanto, em 2012, lá estava o ator na minissérie da Record, Rei Davi, no papel de Jonatas Sabrina Petraglia e Marcos Pitombo, após Haja Coração, receberam o convite da Record para atuarem novamente agora em Bela Aventura Porém, Sabrina logo recusou, e ele também, mas pelo motivo de esperar uma nova chamada da Globo E a chamada veio, recentemente eles estavam no elenco de Salve-se Quem Puder, no papel da Micaela e do Bruno Bom galera, o vídeo fica por aqui, se vocês gostaram não esqueça de deixar o seu like e até a próxima Tchau